É bala, é bala, é bala, fica bala Bravi Goiabada gestão perfeita Tropa do Rogério é o trem do ceifa A cardíbala curta nossa receita Alemão que tentar subir na figueira No bairro 13 você não pisa Tropa do pai é o terror do guiça O ninja nem quer saber da Rocinha Quem peito morreu ficou sem moradia Nossa visão é andar pra frente Por mora gostou e quer nó no leme Tá sendo vista metaconsciente 500 fuzil do bruxol de pente O que o bravo fala é o Goiabada assina O que o pai fala é o bravo também Na Rocinha que é um por todos E todos com ódio do nem Não sou da Alemanha, sou do morrão Nunca fui na Europa ou dei alemão Avisa lá pra esse escuzão É muita bala no canelão Tropa do paizão, é Tropa do paizão, é Tropa do paizão, é Só a cardilatão, né Tropa do paizão, é Não tá aqui nem à toa, é Tropa do paizão, porra Varar glock de roupa, é Essa é a tropa do Rogério É varar glock de roupa Os cria tá na pista esperando o dono da boca Nó não tá enganado porque aqui a vida é louca Pra X9 é a Landelon Falado com nóis é poucas E os bicos já tá apontado pra entrada do morrão E os menor dá ativa, cada um no seu plantão Porque aqui nó vive o crime, nó não vive de ilusão Presta carga que nóis raja na Rocinha farmilhão Essa é a tropa do Rogério, é varar glock de roupa Os cria tá na pista esperando o dono da boca Nó não tá enganado porque aqui a vida é louca Pra X9 é a Landelon Falado com nóis é poucas E os bicos já tá apontado pra entrada do morrão E os menor dá ativa, cada um no seu plantão Porque aqui nó vive o crime, nó não vive de ilusão